Porque depois você bota os bloopers. Não. Saiam fora desse tipo de situação. Ou melhor, corta e sai um file fora, porque sai afora é redundante, tá? O teste do microfone. Alô, alô. Teste do microfone. Essa roda não vai ficar around the camera, não? Já tá filmando? Já, tá filmando. Olha pra cá. Que professional. Tá ótimo. Tá aparecendo a mesa? Tá aparecendo a careca? Não. Tem certeza? Tenho. O cabelo tá bem? Tá ótimo. Acho que a ideia é essa, né? Por isso que foi feita uma roda. Se não, fazia só uma barra, né? Eu vou fazer assim, ó. Hoje eu vou fazer isso de propósito. Deixa a coisa aí e vou fazer assim, ó. Today? E essa altura tá boa? But I'm gonna start from here. Why? I'm gonna start like this. Galera, hoje vai ter... Sounds good? No? Sim. E... Vou voltar aqui nessa parte que eu tô ajeitando aqui o negócio. Peraí, esqueci o mito número 7. Think it's too goofy? Mito número 6. Eu tô fazendo a conta certa? Já fez 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 6. Ah, então beleza. Então agora é o 6. Então... Deixa eu ver... Obrigada. Se inscrever. Tchau. Tá vendo? Ai, não Подjabou. Já tem um 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 11, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 10, 11, 11.